Opa! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas Jogos. Galerinha, como acabou tendo uma atualização este mês aqui na KubeTV, então resolvi estar trazendo mais este vídeo tutorial para vocês, tá galera? Será um vídeo simples, apenas para estar esclarecendo aí que muitas pessoas estarão tendo dúvida por causa do vídeo anterior aí de como fazer live na KubeTV. Então, para vocês agora configurar o canal de vocês, agora mudou, tá galera? Com esta atualização. O que mudou, pessoal? Primeiramente, antes tínhamos três ícones aqui embaixo, estão vendo? Agora temos quatro, galera. Agora temos quatro que mudou essa aba Eu. Essa aba foi acrescentada, galera, ao aplicativo, nessa nova atualização. E aqui em cima mudou onde ficava o rostinho da gente. Agora é as nossas notificações, galera, beleza? Estão vendo aqui, galera? Clicando aqui. Clicando aqui, galera. É as notificações. Aqui vocês verão os fãs de vocês. Os comentários. Os compartilhamentos e tudo mais. Entendeu, galera? Agora, para vocês configurarem o nome de vocês e editar o canal de vocês, mudou. Agora vocês têm que vir aqui embaixo, nessa aba que foi acrescentada. Eu. Clicou nela? Aqui vai aparecer os dados aí do seu canal. O meu está com 622 fãs. Já! Valeu, pessoal. Obrigado a todos vocês aí que estão me seguindo aqui no CubeTV também. Para editar o nome de vocês, galera, continua da mesma forma depois que entrar aqui, tá? Clica no lapisinho. Edita o apelido e tudo mais. A foto. Só clicar na foto e mudar a foto. Aqui vocês verão a carteira de vocês, galera. As configurações. Essas configurações aqui, galera, é simples. Aqui vocês não têm que mexer em nada, tá, pessoal? A não ser vocês podem conectar as contas de vocês, ó. Facebook, Twitter e Google. Essas minhas contas aqui estão conectadas. E a do telefone aí. Para vocês terem mais segurança, tá, galera? Então, espero que eu tenha esclarecido aí possíveis dúvidas. Para quem não conseguiu aí atualizar o seu canal. Para quem não conseguiu personalizar mais depois dessa atualização. É assim, beleza, galera? Então, vamos voltar aqui ao ao vivo. Aqui é a tela inicial. Temos a tela de vídeo aqui também, galera. Que mostrarão os vídeos populares, mais recentes. E os que você segue aí, beleza, pessoal? Lembrando que esses vídeos são apenas de 30 segundos. Que são os clipes feitos na live. Ah, beleza, pessoal. Falando nisso, voltando aqui. Deixa eu mostrar para vocês na aba Eu. Outra coisa, galera. São os clipes que você faz. Clicando aqui em vídeo. Mudou aqui também, tá, galera? Agora mostra os clipes que você clipou. Que nesse caso aqui são... Esses aqui são os meus, tá, galera? Que eu fiz na live aí do pessoal que eu sigo. São os meus. Aqui ainda eles vão colocar, tá, galera? O próprio pessoal da CubeTV que vão postar aí os melhores vídeos. Algo assim. E aqui são os relacionados. Esses vídeos relacionados são os vídeos que o pessoal faz nas suas lives, famílias. Então, galera. Aqui, ó. Esses são os vídeos que a galera tá fazendo na minha live. Que fizeram, na verdade, né? Os clipes. Beleza, galerinha? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês aí. De como personalizar o seu canal na CubeTV. Agora com essa nova atualização. Qualquer dúvida, pessoal, não deixe de comentar. E tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Fui.